O Centro Comercial das Amoreiras, em Lisboa, está a sinalar 25 anos. Hoje é só mais um edifício, mas na altura o projeto de Tomás Taveira provocou grande polémica ao revolucionar a arquitetura da cidade. A arquitetura de Tomás Taveira mudou a imagem da cidade. Um centro comercial de grandes dimensões mudou o hábito dos boetas. As Amoreiras marcaram uma nova era. O projeto do arquiteto Tomás Taveira criou estranheza nos boetas. É algo de tão inovador que rompia com a arquitetura da cidade. É pá, tudo engraçado, diz que isto não... Era estranho. Era estranho, exato. Acho que era muito estranho. Naquele tempo? Naquele tempo era uma coisa muito estranha mesmo. Sei que na altura se falava do Taveira, que era uma coisa muito excêntrica e tal. É um incrível. Já sou lindo. Recebeu um prémio Valmor e hoje é um edifício marcante. Mas apenas mais um edifício. Hoje está... Hoje, graças a senhores, isto foi uma coisa boa, não é? Passados os anos que passaram, realmente continua a ser um edifício conhecido. A obra polémica iria albergar o maior centro comercial do país. Muitos diziam que se tratava de um projeto megalómano com falência anunciada. Mas na véspera da inauguração, 85% das 300 lojas estavam arrendadas. Mariana, zero presidente pública, presidiu a assónia de inauguração acompanhado de Cura Picassis, presidente da Câmara de Lisboa. O autarca do CDS era o maior defensor da obra. Em resposta aos contestatários, chegou mesmo a dizer que o primeiro atentado ao perfil de Lisboa foi quando se derrubaram árvores para construir o castelo de São Jorge. O centro comercial passou a ser um programa e não uma simplesidade às compras. Um hábito que se enraizou e fez nascer novos e muito maiores espaços comerciais. De anos depois, apareceu o Colombo, roubou muitos dos frequentadores mais jovens. E se fica o conceito de ir ao centro comercial, as Moreiras adaptaram-se e gosta para a sua ser um tipo de clientes. Hoje é um espaço comercial conotado com a classe média alta. É mais civilizado, com menos gente e gosto mais. É até agradável, é muito agradável. Gosto sempre a renovar coisas e sim, é agradável. E a correncia. Isso também, não é má. É bastante mais seleccional que é no continente, que é no Colombo, de lá. É mais fina que é essa. É um espaço comercial em si pequeno, mas tem tudo e mais acessível. Um pouco aqui. Tem estação de metro por perto, que ajuda a fazer a triagem dos procuradores. Tem lojas de luxo exclusivas e respira saúde, que passam por ano 11 milhões de pessoas. Vamos ao tempo.